E é isso aí, agora é hora de pegar aqui a rodovia 050 rumo a Passos, São Sebastião do Paraíso Agora aqui a velocidade já aumenta 050 rumo a Passos, São Sebastião do Paraíso 050 rumo a Passos, São Sebastião do Paraíso 050 rumo a Passos, São Sebastião do Paraíso É quando você encontra alguém Que é Tem um estilo de vida parecido com o seu Que é motociclista Pega a moto, sai viajando Olha aí, ó Ó, pra quem reclama de cumprimentos Tá aí, ó, cumprimentei o cara Ele me cumprimentou É... Olha como é que tá queimado aqui, cara Tá muito seco Mas uma das coisas que eu acho mais bacana Aí, no motociclismo É o seguinte É... você encontrar Caras viajantes E você pega dicas com ele De lugares Isso vai te ajudando bastante Deixa a sua... Sua viagem bem mais rica Bem mais rica mesmo Eu acho que eu tenho que ir pra lá, ó Se eu não me engano Vou ter que parar aqui e vou ver Parar aqui nesse pedacinho aqui Passo o Zé pra frente É... eu acho que eu tenho que ir pra lá Espero que tenha E é isso aí O meu celular É... Que eu tinha o Mapas Offline É... instalado Ele... Não tá carregando, cara Eu não sei porquê Aí ele descarregou e não consegue mais carregar Acho que é na entrada dele E é isso aí, pessoal Parei aqui na BR265 Eu tive que parar porque o cartão de memória acabou, né? E eu tô com um probleminha Que o meu celular principal Que eu uso aqui pra internet Ele não tá carregando E... Vou ver se eu consigo carregar ele Porque se não, não consigo nem avisar A família que... Que eu tô seguindo pra casa Mas... tá bom A viagem tá tranquila Graças a Deus E agora tomar uma água e seguir Já estamos aqui na BR265 E assim, pessoal É... Se esse for o mesmo caminho Que eu acho que é Eu peguei esse caminho aqui Em 2016 É isso mesmo Quando eu vim em Capitólio Eu tava com o CG125 O GPS me mandou vim de lá pra... Por esse caminho aqui Eu lembro que eu passei nessa... Nesse pedaço aqui da rodovia E... E essa rodovia aqui Era toda... Quase toda de... Terra Parece que eles colocaram um pouquinho de asfalto aqui Mas... Bem judiado, né? Um asfaltinho ruim Ruim da Preula Aqui já melhorou um pouco Mas chega ali E tem uns buraqueira desgramada Então não dá pra render também Mas tá bom Pelo menos poeira não vai ter Mas que isso tudo desgasta pra caramba A moto Desgasta E o principal Tô colocando lá o celular pra carregar Mas... Nessa bateção aí Não vai carregar nada Vou até tirar ele lá de trás Colocar aqui no bolso do colete Cara, eu tô ficando com fome também Assim que eu avistar um restaurantezinho aí Comer pelo menos um prato feito aí Que se não Já era Ontem eu não quis cozinhar Não quis fazer janta Acho que peguei umas laranjas E comi umas besteirinhas Mas hoje... Hoje eu vou comer Aqui já melhorou, hein? Vamos ver se... Daqui pra frente Se for desse jeito Tá ótimo Então galera Lembra quando eu falei Sobre... Sobre os mosquitos Olha aí, ó Olha como é que tá a minha perna Tô todo com medo aqui, ó Olha, agora vai começar Aquela parte de terra lá Que eu falei pra vocês Ainda não asfaltaram, não E o que os moradores falaram pra mim Na época Olha o passarinho aqui, ó Saracura, será? Ó, bonito Siriema, Saracura Ó, da hora, né? Opa Bom dia Boa tarde já, né? Ô Rex Já queria morder, né? Mais terra, né? Vamos ter aqui uns... Alguns KMs aqui de... De terra Ó, não Ali já voltou Dizem que essas partes Que não são asfaltadas É porque é dono de fazenda Não sei se é verdade ou não Mas me disseram isso aí Aí não puderam Asfaltar Eu lembro quando eu vim com a CG aqui Eu quase caí aqui Tinha um atoleiro brabo aqui, cara Nossa E olha que a CG é levinha, né? Aê, vamos lá É, parece que ali na frente Acaba o asfalto novamente Acho que vai ter mais alguns KMs Acho que 11 KMs Pra frente E creio eu que é sem asfalto Vamos ver Olha lá, ó Final do asfalto A 100 metros Eita, e o rapazinho ainda passou na nossa frente ali, ó Vamos comer poeira Mas se eu não me engano É só essa parte aqui Que é asfalto agora Acho que mais pra frente Não tem mais asfalto não Ou asfalto não É terra Acho que mais pra frente Não tem terra não Só que eu não vou parar E esvaziar o pneu não Vou deixar aí Vou devagarzinho Ah não, ó Só tem um pedacinho mesmo São alguns pedaços só Se eu não me engano Agora Já melhorou pra caramba Opa Opa Aí, ó Já tamo aqui no limite De municípios aqui Alpinópolis Com Bom Jesus da Penha Tchau Alpinópolis E essa é BR265 Mais uma parte de terra Aqui à esquerda Tem uma plantação de café aí Eu sei que a geada Que deu aí Há um tempo atrás Aí Diz que acabou Com a É, não era terra não Eu tô confundindo A geada que deu Aqui acabou Com a Com a agricultura local Aqui, viu O pessoal teve muita Mas muito prejuízo mesmo Isso judiou Da galera aí Agora há pouco Passei mó susto Aqui, cara Eu tava indo aqui Um cara foi tentar Ultrapassar um caminhão Quase me pegou de frente Isso é louco, viu Aqui em Minas Aqui é complicado Pra gente pilotar Pô É, os Pelo menos Alguns motoristas Aqui Não tô generalizando Mas tem muitos aqui Que são muito imprudentes Então a gente Tem que ter muito Cuidado Nossa Passei medo Agora, hein Deu 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 um susto Eita Entrou um Entrou um Visor aqui No meu capacete Eita Caramba Que Desgramado Sai 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 Infeliz Ai Ai Parece Passou Tirei ele Já Cê é doido Ai Estraga a amizade Sombrinha boa, hein Nossa No dia de hoje ainda Agora é 12h12, hein Acho que já nem dá pra Almoçar já não Vou ver Vamos seguir daqui 900 metros Eu já pego a BR 146 Nesse sentido Guaxupé Eu tô a pouco Mais de 250km De casa E já é 2h E do jeito Que eu vou na manha E devo almoçar ainda Devo chegar em casa À noite Umas 6h Sete horas Sentido direto É passos Foi bem aqui Que eu decidi Mudar o trajeto Bem nessa Rotatória Aqui Em vez de entrar De ir direto E fazer esse caminho Que a gente fez Eu entrei Peguei Delfinópolis Ah não Aqui Eu tô vendo aqui Que aqui tá BR 146 BR 265 Eu acho que aqui Dá o nome As duas BRs Delfinópolis